Pessoal, e agora aqui no Camarote de Olho e Você Direto, nessa festa maravilhosa que é o Carnatal. Estou recebendo o meu amigo Nelson, que está representando aqui o Hotel Porto do Mar. Primeiramente, a gente tem que falar desse evento maravilhoso, que já vai acontecer muito em breve. O Hotel Porto do Mar está realizando, vai realizar aqui. É o Réveillon, claro, né? Maravilha, o programa de Olho e Você, a Band, está de parabéns, tanto pela estrutura. O Hotel Porto do Mar abre as portas para um Réveillon, na Via Costeira, com grandes personalidades. Assim como a equipe de vocês, que é maravilhosa, que estão dando um show aqui no Carnatal. E convido a todos. Réveillon, Hotel Porto do Mar, com Felipe Toca, Banda Nova Astral, um buffet excepcional, com patrocínio oficial, BRF. Assim como, grandes novidades. Aguardo vocês lá. Pois é, e sem falar na vista, sem falar na vista para a quebra de fogos. Você tanto vê a queima de fogos em Ponta Negra, como vê também da Nilton Navarro, não é isso mesmo? Perfeito, uma vista privilegiada, não é? O Hotel Porto do Mar terá queima de fogos, holográfico box, hologramas para enaltecer o evento. A ponte Nilton Navarro, com a visibilidade maravilhosa, ao lado do Hotel Barreira Roxa. Hotel Porto do Mar, Réveillon 2019, parceiros de Olho e Você. É isso mesmo, o convite está feito. Eu espero você lá no Réveillon do Porto do Mar, tá certo? Mas agora, vamos curtir o Vasco Natal aqui. Vai beber. Música É isso aí pessoal, é o Diolho e Você que está com esse parceiro, esse casal maravilhoso, que é a Mabela e o Ademar, da Ecto Moda Masculina. E aí, primeiro ano com o Diolho e Você, o que você está achando? Primeiro ano sim, participando e adorando, está muito organizada a cobertura. Parabéns. E o que você tem a falar da moda, da loja? Isso é da moda, uma marca que veio aqui para o Rio Grande do Norte, para concorrer com grandes marcas. É isso aí, e estamos com uma parceria com o programa Diolho e Você. É ótimo, o primeiro ano da gente que é Natal, está show. É isso aí pessoal, vamos deixar de papo, vamos curtir mais um pouquinho, né meu velho? Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.